O Show do Garfield Cores Verdadeiras Eu, Hilbert Poe, o maior detetive de todos os tempos, posso agora revelar quem roubou o diamante Klopner, graças ao meu intelecto superior. É, sabemos que você é esperto. Direto ao assunto, Hilbert. Quem fez isso? Somente uma pessoa teve acesso à combinação secreta do cofre. Sendo assim, o culpado é... Ah, não, 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 não. Não, não, não. Ah, não. Eu tenho que saber quem roubou o diamante Klopman. Então eu disse para o cara. Ai, não. É o alarme da TV. Eu tenho que ir. Não pode ser. Como pode me deixar assim, depois de tudo que vivemos juntos? Eu vou ligar para o técnico. Nunca vou saber quem roubou o diamante Klopman. Eu trago ela de volta daqui a alguns dias. Alguns dias sem TV. O que eu vou fazer? Eu não posso só comer e dormir. Eu preciso de atividade. Sei o quanto vai sentir falta da TV, Garfield. Tanto quanto se eu ficasse sem respirar ou sem canelone. Tenho uma ideia do que podemos fazer. Qualquer coisa, eu estou desesperado. Ahá, encontrei. Essa era a TV da minha avó. Talvez ainda funcione. Ela funciona. Por que a TV não? Eu costumava assistir essa TV quando era garoto. E sempre tinha a ideia boba de que o pessoal na tela podia me ver. Pessoal na tela vendo você assistir é a coisa mais boba que eu já escutei. E aí, você aí em casa. Pare de fazer isso. Eu me lembro especialmente desse cara, Dr. Goody Good. Ele apresentava meu programa favorito. Você foi bom hoje? Ah, eu adorava. Você troca o canal girando aqui. Essas TVs não tinham controle remoto. O quê? Mas, quer dizer que tem que levantar e ir até a TV para mudar os canais? Mas o princípio da TV é justamente não se levantar e fazer coisas. Vai ter que achar um canal sozinho. Eu estou atrasado para o almoço com a Liz. Eu volto logo. Bom, eu acho que vou ter que usar esse método medieval. Ei, Od. Vamos lá. E agora, ao vivo do estúdio, deem as boas-vindas ao nosso apresentador, Dr. Goody Good. Dr. Goody Good? Mas é o show que o John assistia quando era criança. Ele ainda está vivo. Olá, crianças. Ei, ei. Vocês foram bons meninos e boas meninas hoje? Sim, Dr. Goody Good. Mas onde é que está a cor? Por que a imagem está em preto e branco? Eu vou tentar outro canal. Esse cara está em todos os canais. Como todos sabemos, a coisa mais importante no mundo é ser uma boa pessoa e ter bons pensamentos. Oi, Garfield. Como uma pessoa pode ter bons pensamentos com ele do lado? Eu estou dirigindo um filme sobre mim e você vai filmá-lo. Eu vou chamar de 24 Horas na Vida do Gato Mais Fofo do Planeta. Você só tem que me seguir o dia todo e filmar com essa câmera. Grande, né, Armal? Mas você sabe, é importante começar qualquer filme com uma sequência de ação. Uh, é mesmo. Mas que tipo de sequência de ação? Bravo! Sequência de grande ação. Bravo, bravo! Agora, de volta à velha nova TV. Talvez o Dr. Goody Goody saiba quem roubou o diamante Klopman. Você devia estar envergonhado. Isso não é jeito de tratar um amigo. Quem? Eu? É, você mesmo. Não é, crianças? Um gato mau, gato mau. O que ele está falando ali? Ele está falando de me? É, estou falando de você. O que você fez com o gatinho simpático foi muito, muito errado. Que gatinho simpático? Quer dizer, o Nermon? Ele é mais repulsivo. Peraí. Por que eu estou conversando com alguém na TV? Ele não pode nem me ouvir e nem me ver. Ou pode? Posso ver você. Posso ouvir você. E posso fazer isso com você. O que foi isso? O que você fez? Por que eu estou todo cinza? Eu tirei as suas cores, Garfield. Você vê? Eu vejo o mundo em preto e branco. Ou se a pessoa é boa ou má. E o que você fez com o seu amigo foi mal. Mas você entendeu errado. Na verdade, eu sou um cara legal. É? Então prove. Saia e realize boas ações. E então, talvez, talvez, você receba as cores de volta. Tá bom, crianças? Tá bom. Boas ações. Eu não faço boas ações. Eu não faço nenhum tipo de ação. Eu só como e durmo. Ajudar uma senhora a atravessar a rua. Isso seria uma boa ação. O que ele está fazendo? Eu vou ajudá-la a atravessar a rua rapidinho, senhora. Tá bem. Fiquei com as pernas laranjas. Mais boas ações pra fazer. Aquele piano vai cair em cima daquele homem tomando sorvete. Evitar que um piano caia em cima de um homem tomando sorvete. Isso qualifica como uma boa ação. Olha, pessoal. Não tentei isso em casa ou em nenhum lugar. Ei, eu passei no segundo teste com distinção. Eu tenho que fazer uma outra boa ação. E agora? Caramba, está ficando difícil fazer boas ações nesta cidade. Parece que alguém está com problemas. Não me machuque, eu sou o adorável. Parece que o Nermal está em apuros. Não, uma boa ação é uma boa ação. Mesmo sendo o Nermal. Vão embora, me deixem. Como podem machucar alguém tão fofo? Vamos ligar pro meu agente, a gente dá um jeito. Tipo assim, um comercial de comida de cachorro. O que vocês acham? Ei, seus piralatas sem cérebro. Por que não pegam alguém do seu tamanho, hein? Ah, como ele. Não, não. Não me mudam. Pare. Alguém faça uma boa ação por mim. Que coisa idiota de se fazer, Garfield. Examine sua cabeça. Aliás, está ficando cinza. Seu animal ingrato. As cores voltaram. Esperem até eu contar pro Dr. Good Good. Eu provei que eu sou um bom gato. Dr. Good Good. Dr. Good Good. As minhas cores voltaram. Dr. Good Good. O técnico trouxe a nossa TV. Está funcionando bem. Dr. Good Good. Dr. Good Good. Dr. Good Good. Dr. Good Good. Quem está atrás da TV antiga em preto e branco, eu pedi que ele a levasse. Espera. 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 Dr. Good Good. Espera. Dr. Good Good. Adeus. O que aconteceu com ele? Que ninguém nunca mais ouviu falar dele Olá, doutor, espero que esteja bem Vamos lá, Garfield, vamos fazer um lanchinho da meia-noite Ótimo, assim eu vou ficar bem Se cuida, doutor, onde você estiver Se cuida também, Garfield Você foi bom hoje O show do Garfield E agora com vocês O doutor Whipple Estou surpreso em ver que o doutor Whipple tem um novo show Não tínhamos nos livrado dele na temporada passada? Boa tarde, senhoras e senhores Como sabem, eu uso a última tecnologia em psicologia Para ajudar pessoas com problemas Isso significa que ele cobra muito dinheiro das pessoas Para dizer a elas que estão confusas Hoje eu tenho o prazer de apresentá-los ao meu último Paciente Um elefante Um elefante Um elefante? É isso ou um rato com distúrbio alimentar severo Este é Shrimp ou elefante Shrimp, mostre o que eu ensinei a você Isso não é demais? Você me trouxe aqui para ver um homem Dizer a um animal o que fazer? Eu vou procurar alguma comida Como podem ver Shrimp foi treinado com amor e afeição Sorria ou não vou te alimentar de novo até agosto Pastinha gostosa que eles fizeram para a equipe Você pulou três degraus E esqueceu a imitação do Elvis Por causa disso, vai ficar sem lanche Olha, eu sei que isso aí não é um assunto meu Mas por que você aceita isso tudo? Se não aceitar, ele não me alimenta Acho que ele já não está te alimentando Toma, fica com a metade Ah, obrigado Olha, Shrimp Eu tenho um dono que me alimenta E eu não tenho que plantar bananeiro Ao morar numa jaula Por outro lado, Shrimp não tem que aguentar o Nermal E aquelas gêmeas E a tia Eve E um cachorro Ai, que terrível Ele está certo Aquele gato está certo Não achou bom o número do elefante? Não Idiotas Como um elefante pode enganar vocês? Foi mal, doutor Eu estava no meu intervalo e... Sobem a polícia Sobem todo mundo Atenção Unidades procurem o elefante Descrição Cinza Peso aproximado 3.500 quilos Por que acha que tem tanta polícia por aqui? Talvez eles prendam o doutor Whipple por imitar um ser humano Vou visitar a Liz Vejo vocês em casa Traga a pizza Pessoas que tratam animais assim deviam ser tratadas... Bom, do jeito que tratam os animais Mas o que houve com esses policiais? Oi? Quem falou isso? Você fugiu mesmo? Eu não podia mais aguentar aquilo Mas não adianta Eles vão me encontrar e vão me levar de volta Ele vai ficar ainda mais louco comigo Me esconda, me esconda Você tem que me esconder Me esconder? Você não acha que já está meio grandinho? Eu já tentei várias dietas Deve haver um jeito Temos uma bola de vôlei murcho e velho E também tem tinta preta Talvez Vamos, só um pouquinho Ajeita aí É pra parecer um cachorro, lembra? Marty, imita cachorro Vamos lá Vem comigo, Totó Que tipo de cachorro você acha que era, Henry? Eu acho que era metade coca-espanel e metade paquiderme Não me importa o que era Estou feliz de não ter que limpar a sujeira dele Pegou quantos cachorros este mês? Bom, deixa eu ver Teve aquela lhasa ápice Não, não, ela escapou Fala sério Você não pegou nem um chihuahua em meses Vou te designar para uma tarefa maior e mais fácil de cumprir Você acha que pode encontrar um elefante? É claro E eu sei exatamente como fazer isso Vamos tentar por trás Não, acho que não vai dar certo Vou levar você pela frente Um, dois, um, dois Ah, tá bom Como se eu não tivesse que fazer isso com seus parentes gordinhos É aqui que você mora? Shhh Vou tentar pegar alguma coisa para você comer Por aqui o mais comum é lasanha ou comida de cachorro Onde? Eu não quis dizer comida de cachorro desse jeito Cospe meu amigo Onde de uma vez Desculpa Garfield, se você acha que vou alimentar seus amigos elefantes, você está muito enganado Três, dois, um Elefante! Ah, é o elefante! É o elefante do doutor Whipple Garfield, ele não devia estar aqui Eu vou ligar para o doutor Whipple Não esquenta não, shrimp Vamos achar um jeito Não, eu vou voltar, eu sei Não tem muitos lugares para um elefante se esconder nesse mundo Exceto um palco Alô, posso falar com o doutor Whipple? Vou transferir para o celular dele Não esquenta, elefante Vamos levar você para casa Você, você não quer ir para casa, não é? Ele não trata você muito bem, trata? Ah, é o doutor Whipple falando Quem é? Ah, desculpe, número errado Não podemos mantê-lo aqui Eu já tenho um bichinho que come como um elefante O gato, como sempre, tem uma ideia Isto aqui é um artigo sobre um programa Que manda animais de volta para seus habitats naturais Acha que deveríamos levá-lo para o zoológico? Olha, ele ficaria feliz lá Mas infelizmente ele pertence ao doutor Whipple Consegui, eu peguei o elefante Eu peguei o elefante Atenção pessoal, eu peguei o elefante Posso ser um mau caçador de cachorros Mas eu sou um ótimo caçador de elefantes Sinto muito, Garfield Parece que o seu amigo tem que ir Ah, você está aí Você está enrascado agora, elefante Não o trate mal, doutor Não se meta nisso Ele precisa ser punido severamente Elefante mal Elefante mal Se você acha que eu era duro antes, Shrimp Espere até ver o que vai acontecer agora Elefante supostamente tem ótima memória Não vai se lembrar da última vez que te alimentei E vai trabalhar três vezes mais Não, ele não vai Como assim? Ele é meu elefante E ele vai fazer o que eu disser Há leis contra maus tratos a animais Acho melhor levá-lo para a prisão E ensiná-las a você O quê? Não, não pode fazer isso comigo Não pode me tratar como Como um animal estúpido Me desculpe pelo que eu fiz Mas acho que ele vai ficar bem agora O que acha que vai acontecer com ele? Ah, provavelmente ele vai concordar Em levar Shrimp para o zoológico Em troca de uma sentença leve Que era isso, pode dar certo Olha, Shrimp O Odd trouxe um amendoim Mas sem um caçador de cachorro Que delícia Obrigado, Odd Olha isso Sempre achei que o Odd fosse tolinho Transcrição e Legendas Pedro Negri O Chão do Gárpio O Chão do Gárpio Desejos Maus Desde o começo dos tempos O homem tem desejos Sonhos de riqueza Poder Amor E todos os desejos possíveis Há histórias de forças mágicas Que transformam desejos em realidade Uma dessas histórias É sobre uma linda garrafa Um gênio E três desejos É uma história que vem sendo contada Há muito tempo E hoje vai ser Sobre um homem chamado John Arbuckle O Odd está se divertindo Não vai longe, Odd Tá gostando da praia, Garfield? Dá pro gasto Principalmente quando a gente traz Tudo que precisa de casa Dá pra fazer isso com o carrinho E uma corda bem forte Não morre Lá na praia, o cãozinho passeava Quando uma garrafa reluzente Apareceu na margem Era tão colorida Tão mágica Que ele teve que levá-la Para o seu dono Ah, eu tenho que voltar pra clínica Tchau, Liz O que você achou, Garoto? Eu não consigo ler direito Mas tem alguma coisa a ver com Libertar o gênio Três desejos É cada coisa idiota que se acha na praia É mesmo Três desejos? Não, não, não Eu vou pegar Garfield, será que é possível? Três desejos Eu sei exatamente o que eu quero Eu também Riqueza sem comparação Toma no mundo inteiro E sucesso em tudo o que eu quiser Lasanha Mais lasanha Mais lasanha O que a gente está esperando Não, não, não Aqui não Vamos levar ela pra casa E abrir lá Mas espera aí E quanto aos... Ah, deixa pra lá A gente pode pedir uns novos John Arbuckle correu para casa E lá Ele decidiu fazer uma pequena pesquisa Antes de tirar a bolha da linda garrafa Então com o meu primeiro desejo Eu vou desejar mais um milhão de desejos E quando eu estiver quase acabando de usar todos eles Eu desejo mais um milhão E depois mais um milhão E depois mais um milhão Muito bem Aqui diz que a lenda do gênio na garrafa Tem milhares de anos Alguns gênios são bons E outros são maus Para se livrar de um gênio mau Você tem... Deixa isso pra lá Eu já estou com os meus primeiros cento e noventa e três desejos prontinhos Tudo bem Lá vai Olha só, cãozinho Eu não ficava decepcionado assim Desde que o John fez lasanha de berinjela Bom Esse foi um sonho muito bobo Imagina Um gênio mágico numa garrafa Vamos lá Eu vou fazer uma lasanha de berinjela pra gente Quem me libertou da prisão da garrafa ornamentada? Fui eu aqui Eu, eu, eu Meu nome é John Arbuckle E o meu primeiro desejo é... Eu quero... Silêncio Eu sou Omar Omar? Mas que nome estranho pra um gênio Obrigado por me libertar, John Arbuckle E agora você deve realizar três desejos meus? Eu? Não, é o contrário É você quem tem que realizar meus três desejos Então você vai realizar meus três desejos Ou vou ter que transformar você em sábio Qual o seu primeiro desejo? Eu quero Eu quero Lasanha Espera aí Ele roubou meu desejo Lasanha? Eu estava preso nessa garrafa milhares de anos Estou com fome Me dá lasanha Vinte e dois quilos Tá bom, lasanha Pelo menos isso eu sei como conseguir Ei, alto, escuro e esfumaçado Você tem um monte de poderes mágicos Por que o Jockey tem que fazer o que você quer? Eu gosto de ser servido Ah, tá bom Isso eu posso entender Alô, Vito John Arbuckle Preciso de vinte e dois quilos de lasanha É isso aí Metade do meu pedido normal E não levou muito tempo Para o primeiro pedido de Omar ser realizado E você vai comer isso? Arbuckle Ah, sim Vossa genialidade, senhor Segundo desejo Eu quero algumas dançarinas Dançarinas? Mas eu não sei onde tem dançarinas Quer virar sapo? Sim, senhor Eu sei onde tem dançarinas Dançarinas, dançarinas Ah, onde é que eu vou arrumar dançarinas? Alô? Oi, Liz, sou eu Liz, será que você me faria um grande favor? Logo, o segundo desejo de Omar foi realizado Mais ou menos Muito bom, muito bom É assim que eu gosto John, dá para explicar por que estou fazendo isso? Simplesmente para o seu namorado não virar um sapo Sabia que era por uma boa razão Ah, Omar, meu mestre Podemos saber qual é o seu terceiro desejo logo? Mas é claro Meu terceiro desejo é Eu quero Mais um milhão de desejos Ele continua roubando meus desejos Eu quero mais comida Mais dançarinas E compro uns videogames E catareja como uma galinha O que é que eu vou fazer? Provavelmente vai morar numa vitória Ré de comer moscas Gênio ou não gênio Eu preciso enfrentá-lo Omar Seja o que for A resposta é não Eu não vou mais realizar nenhum desejo seu Tem razão, Odd Eu tenho que fazer alguma coisa O gato esperto pensou e pensou Tentando imaginar um plano para... Ei, madame Eu estou tentando pensar aqui Desculpe Odd O John tinha achado uma coisa na internet Sobre como se livrar de um gênio Vamos Só levou alguns instantes para ele achar Olha só Para se livrar de um gênio mau Você tem que fazer ele dizer o nome dele de trás para frente Ele vai desaparecer e você vai realizar um desejo como prêmio Puxa Eu até ganho um desejo Mas como é que eu vou fazer ele dizer o nome dele de trás para frente? Eu quero mais comida Mais comida Foi aí que o esperto felino teve sua grande ideia Eu tive uma ideia Vamos lá na pizzaria do Vito buscar mais comida O gato e o cão correram para o lugar chamado pizzaria do Vito Lá, eles convenceram o Vito a imprimir um menu especial só para eles Depois, eles correram para casa Omar, quer comida? Se a comida não secar logo, eu vou transformar alguém em forco do mato Mas ele não sabe soletrar isso Toma, Omar Um minuto, Vito É só escolher o que você quer Eu vou querer tudo Eu quero espaguete Eu quero ravioli Eu quero a pizza Eu quero o Rambo O que é Rambo? Rambo é Omar de trás para frente Essa não! Você me enganou Você me fez dizer meu nome de trás para frente Você vai me pagar Você vai me pagar Vou transformar você numa lesma Eu vou morrer Olha aí, amigão Ele já foi, Odd Vamos levar a garrafa de volta e jogar no mar E lembre-se, Garfield Você tem um desejo Obrigado, senhora narradora Ela tem razão, Odd Eu tenho um desejo Eu posso pedir qualquer coisa Eu posso pedir dinheiro Eu posso pedir lasanha Eu posso pedir poder e fama E mais lasanha e sucesso E muito, muito, muito mais lasanha também Garfield Mas eu acho que eu vou ter que pedir para o John voltar a ser como era Eu quero que tudo volte a ficar como estava de manhã Olha, o Odd está se divertindo Não vai muito longe, Odd Você está gostando da praia, Garfield? E assim fica esta lição Cuidado com o que você deseja Porque você pode conseguir De novo De novo E de novo E aí 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 Obrigado.